Música Nossa reportagem teve acesso aos vídeos registrados pelas câmeras de segurança de um comércio na rua Cruz Machado, a qual registra o momento exato em que o trator passa na contramão e desce a rua Professora Masília. O trator foi furtado da loja Gerritzmann, localizado na outra quadra, na rua Benjamin Constante. O trator que estava para venda ficava estacionado no pátio da empresa. Nas imagens é possível ver o trator passar na via por volta das 5 horas e 9 minutos da madrugada. Ele desce a rua Professora Masília e desaparece. Os proprietários registraram o boletim de ocorrência. Qualquer informação que possa colaborar na localização do trator podem ser repassadas através do telefone 190 da Polícia Militar.